Não é de hoje que as prefeituras estão no vermelho e o motivo é um só, recursos insuficientes. Nós nunca estivemos numa situação tão delicada como nós estamos hoje. Vou dar um exemplo, um dado concreto. Por exemplo, a UPA que nós temos. O valor que nós recebemos hoje do governo estadual e do governo federal é o mesmo valor de 18 anos atrás. E os incrementos, a despesa, o custeio, houve uma cresce muito grande. A gente tem que diminuir as obras, diminuir as contratações, diminuir as vezes os salários de secretários, comissionados. E a preocupação nossa é o que está por vir. A situação se repete em todos os 246 municípios goianos e levou os gestores municipais a paralisarem as atividades por hoje. Isso é um pedido de socorro ao governo federal principalmente. As prefeituras não aguentam mais a quantidade de ações, de despesas que estão sendo colocadas no nosso município, sem dizer de onde vem a receita. Nós estamos passando por uma situação terrível. A concentração dos gestores municipais foi na Assembleia Legislativa de Goiás. Juntos buscam estratégias para sair do sufoco, devido ao desequilíbrio da balança financeira. Entre as principais reivindicações estão o aumento no fundo de participação dos municípios, a redução da alíquota patronal do INSS e ainda a atualização de valores de programas federais que estão defasados há anos. O presidente da Federação Goiana dos Municípios explicou que o fundo de participação depende do tamanho do município e alegou que 65% das cidades de Goiás já estão com as contas pendentes. A repartição do ICMS que diminuiu desde o ano passado, desde agosto do ano passado, do FPM, que sobretudo julho, agosto, setembro houve uma queda grande e se preocupou os municípios. Atravésse a questão do represamento, do pagamento das emendas parlamentares, que nesse ano, nesse período, foi 64% menor do que o ano passado. E tem também essa questão da desatualização dos programas federais, programas criados através de portaria que não são reajustados há vários e vários anos, além de atraso de vários programas que o governo federal tem com os municípios e não são pagos. O governador Ronaldo Caiado também marcou presença e pontuou a dificuldade financeira enfrentada pela máquina pública. A queda de arrecadação dos entes federados, estados e municípios, não suporta todos esses repasses e responsabilizações que são transferidos a nós como aumento de salário, ao mesmo tempo assumindo cada vez mais percentual na saúde, na educação e sem dizer qual é a fonte que vai substituir ou pelo menos que vai prover recursos para que você possa atender aquilo que está sendo aprovado no Congresso Nacional. A paralisação de hoje é uma prévia para uma manifestação nacional que será realizada em Brasília. Em Bela Vista de Goiás, eu estou extremamente preocupada. Em mais de 80 meses pagando todos os fornecedores e servidores em dia, nós estamos passando dificuldades agora. No mês de agosto, nós conseguimos pagar os servidores em dia. Os fornecedores estão em atraso. E se tudo continuar da forma que está, nós vamos atrasar um pouco mais os fornecedores.